A CIDADE NO BRASIL 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 Está diosa. Ao estar de nós, em mim, papia, algum coisa para ele compreender que nós está creando a semejança de Deus. E a bestia não está. A bestia não está creando de uma forma diferente. Jesus, a contestar de San Juan, capítulo 10, versículo 34, no avó de escribir de Bozolei a que não é do papia que é religioso de seu tempo. No avó de escribir de Bozolei me avisa Bozo de Deus. E que para aguentar, inquieto para nós compreender, segundo o programa de Babilônia manifestado em pós-moderno do Pai, me está creando um fundejo para eu compreender que Deus creia em nossa imagem de semejança quando Deus me avisa com nada. Deus me envolveu um fundejo no formato de creio. Nada de creio um pouco menos que em Angola em Salmo, capítulo 8, versículo 4, que eu tenho 6. Esta pizza é 6. Esta pundra está aqui com gente está. Como te acordas, díjei? E eu díjei como te acaso, díjei? Sin embargo, eu vou assim um pouco menos que em Angola e te coroné com glória e majestade. Aqui em Angola é por referida a Cristo sendo Deus igual que Deus a vira e e Deus coroné com glória e majestade. Sin embargo, me que mostramos humanamente como nós. Eu trago esse indomínio, rive obra na divumana, maneira agora do explica agora de Gênesis. Eu apone turcos baudi supía. Jesus avisa que seja tua realidade e ser humano. Como? Eu te acuer com com Isaac que re que ele não tem ser e seu Creador. Agora tarde em que nós compre que Deus creia traja gême na sua imágen e semejanza. Hoje dia traja creia e no vá está algo que nos está mirando está sucedendo. Ave ayer ele tra um raquete com a ave um nome de um diosa falso Artemis que agora está na griego pero ora ela passa over na na eh emperio romano na me dune em nome de Diana. A mulher aqui sempre vou mirar ele com bo e pé de acordo com a imágen que anda dune ele como diosa de Grecia. Onde é 22 diosa de panteão grego como este íbano na pasada historia de Nimrod. Ele actuou poderoso quatrar e creia inovar esse idade papel. Que para nós compreender que a ave está traga o raquete para subir a riba que nome Artemis com don diosa falso com de época de reino de de assim negu conecta vai aí quando vai para minha cabeça anyway lá me explica de Nimrod ele é ator poderoso como é muerta parecer é muerta parecer com flecha e um bo como é diosa ok Nimrod é sum com a traga e torno e é ciudad Babel lá gano suá que se diz en genesis 8 genesis 10 versículo 8 tecu 10 rive plá chinos com mira a construcción de torre de papel en su idade con Nimrod e y agdo atrás esta mesa de genesis 10 8 tecu 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 19 19 19 visar um ato poderoso diante do Senhor. Mano, no versículo 10. O comissamento de seu reino estava da Babel. Aqui não é o nosso compreender que ela traz o comissamento de seu reinado Babel. Ela traz Ere, Acat, Ikan, também na terra de Sinai. Awe, qual está a terra que a minha ira está emana? Antes, em vez de se tornar aqui, emana atrás, em torno com a nossa mira, arriba da pantalla, como te chamam, em torno de Babel. Então, você vai dizer em versículo 1 de 4? Então, isso é uma explicação. Agora, em terra, em terra, tem mesmo idioma. E mesmo é uma palavra. E a sua palavra, agora, em torno a viajar para cima, não há uma sabana na terra de Sinai. E aqui, aqui, em terra de Sinai está em Iraque. Ela guarda e chama Mesopotâmia, também. Sin embargo, eu quero que nos vidente e o gente não compreende de como Babilônia manifestada post-moderno. E um avisa ao outro, vamos lá. nós traguemos clenco e encanando em outro, em forno, para não ser cabão. E não estamos usando clenco no lugar de piedra. E não estamos usando brilho no lugar de clay. E não apisa, vamos lá, nós traguemos um estado, um ciudad, para nós vermos. E o torno que o topo chega até dentro. E nós traguemos um número para nós vermos. Para nós não guardar o plamar e irmos a superfície de interter. Aqui, na verdade, o gente, que é para compreender de como Babilônia é um post-moderno. O que nós avisa aqui, não? Não está para ter um mês, lenguagem? Anto não vai decidir que o nosso vai entrar um torno para chegar dentro gelo e nos traguemos um número para nós vermos. Se nós mira o que nós começamos a avisa que o ave traga uma raqueta para subir para gelo com o número de um diosa falso artemés. Ante nós tínhamos compreender que depois de um desastre natural de deluvio a trajetores. Vamos lá com o Mide Gênesis capítulo 7 versículo Jesus 1 2 e 20 e 6 anos de vida de No We Dê 2 lunas rime 17 dias de luna e que explicámos que não vai compreender que é luna que é luna de May mas é prome luna calendário bíblico está luna entre Marte para April e tanyere den buque de Deuteronomio capítulo 16 versículo 1 pero me que segue le zapavo Kiko as os dê den de 6 de No den 2 luna rime 17 dias de luna rime e dia e tur e fuente de gran abismo arrementar e ventana de cielo aguardou abril e agua cerro a cair ribatera 40 dias e 40 noites e agua aumenta sub de 5 codo mais alto e cerro na e a queda tapá com Nimrod despues de Esaki atraja el suidad e torn como escape contra arqueologo na torta mirando por vini ribatera anto avendian ante creando racket papai luna con nombr di dios falso e reunión con tambem para cambio climático contra desastre natural com com amor profetizar e com nossa mira está azotando mundo truco anto nando d e bu di lucas manera nostre mirar riba pantai aqui con nando subi nando alcanza cielo pero ave non cu tra nando cu clengu pero cu racket anto pesei babylonia manifestar dem post modern ave tem bayat desfe de destrucción nando tre ecu por se acaso de un destrucción nando ti un escape paso maná tra toren paso vimos da que agua no está alcanzana sin embargo ave peipo de pisa den lucas 21 25 y dame 10 10 y lo tin señal den solo y luna estrella irima terra angustia entrenación na y desesperación por motivo de erongamento de lamán y hola na miren cuantos desastres natural last tiempo na que con agua tan last lugar en bay cune etc y científicamente meteorologicamente arqueólicamente y tambien astrónomo na está pisando como este así algo da pese en nuestra mira rondión de tomo lugar contra 10 desastres natural no colo por mí sin embargo de palabra de dios de lucas 21 jesús y no tim temblor na grande y pestilencia malesa na manera nos acabo de pasar de un basta perdido cuando COVID 19 hambre en varios lugares ahora que están hablando de guerra entre Rusia y Ucrania hay terror y señal en grande también fuera de cielo y ahora es así que dice la nación la contra nación reino contra un reino cuando se mira es el último día aquí en este mundo aquí con el reino contra el último plaga con revelación 10 versículo 1 de pisa y mira un señal del cielo grande y maravilla y maravilloso es siete ángel que estamos deten es siete plaga cuarta e último nan pasó madera nan e furia de dios aquí te cumplí ahora a pesar de tu advertencia en alguna muestra aquí y como hay esta muestra en mi pantalla nos tiene comprender cu advertencia nan de palabra y señal nan de naturaleza gente de si si gente de si quiere cu el mes por si el creador eso que es lo que pasa de la Babilonia de pasado después que dios destruí et era es nang kum is abeak es nang kum is abeak a forma pa traja et torna ave nuestra traja raket ng babay luna como escape y tabirón yon de nuestra puta pa purva na escapa e desastra sin embargo te pisa es aplaga nang este ultimo sin embargo dios pisa su pueblo pa tener qui do pa no adora ningun dia sistema astro na vai com mi abor e de de autonomio capitolo 4 versículo 19 et pisa te le qui do pa bos no is a wo wak na chelo y mira solo luna estrella entera ejército de chelo y guardo tenta pa adorana y sirvina estando señor bo dios aduna natur pueblo pa od inter chelo versículo de autonomio 17 versículo 3 pisa e y guap vai sirvivo otro dios e adorana solo of luna of lo que sea de ejército de cielo lo que me no a ordena y cual no se mira a com esa for de su edad y torren de babel dios avisa de genesis jesús versículos 6 y 7 y también versículos 9 señor avisa mira nanta un pueblo y nantur tiene un idioma nantur tiene un indignion en un palabra esa que nang a comisa asi y a nada kundang propone para asi lo nota imposible para esa que te tengo viejo van laganos bajabay ayana y confundi ng idioma para no compro de otro idioma pese su number tabatapable mas son may nan señor a confundi idioma de terra et terra y fort y nan nos por comparar a we kiko el país con dios permiti lanta del mundo como un país protestant cristian cuarta United States América forti enant e racchiata sali cu guardo yama moon rocker na number di un diosa falso artimés qual el reino de papa francisco cualta el reino de roma tam meti un senhora con nata dun honor de qual nam adoté en number is tar cualta dios di agua cero dios di cosecha etc formando un coalizion awendía babilónico contra lo que dios camisa 16 versículo 13 e dame 14 e mi amir atasali for di boca di dragón e for di boca di bestia e for di boca di profeta falso tres espíritu impuro maneradori e saque nam ti un proposito e nada tun nam poder e autoridad de bestia esa que lo hace guerra contra el am chi y el am chi lo vence na paso met señor de señor na rey direi nam y santo ta un tucune te llaman es coginan e fiel na y que para que tu vence para comprender que parte de dos com aleza da revelación 17 versículo 13 e 14 para el primer parte de la revelación 16 versículo 13 como también la contó formación misma cosa que Babilonia vio cuando entraba el torno de Babel para alcanzar el panamero entonces Danger Squad de Revelación 17 esto pisa boncla que nan lo hace guerra contra el lamci cual te simbolo que merca a nan segun él como un lamci pero finalmente este papiato manera dragón entonces nuestra mira que él laudato sí y día de sosiego de ya domingo para escapa calentamiento global está sosiendo etc banglesa e ori revelación 17 versículo 8 y también 9 e ves que va mira cual de reino de Roma papai estaba tan y notá esta cerca de sal y por de abismo y de baile de destrucción y estando de la y la tierra que en el nombre no abordo escribir de un buque de vida desde fundación del mundo lo que da asombran ahora mira es bestia que estaba y no está y lo bien aquí está en mente con sabiduría es siete cabezas de siete cernas con esta sin deriva y n han siete reyes sin cacay es un da y el otro lo tiene y viene ahí y ahora que viene en este queda por poco de tiempo y también saco el reino aquí Romano su reino lo vir escuro de acuerdo con versículo diez esta visa que reino a vir escuro pese esta visa para salir fuera de reino babilónico para sombra su reino lo vir escuro sin embargo mi que para nos comprender si que Dios te llamanos en arrepentimiento para sombra todo lo que asoso de de Babilonia de pasado asoso yendo de Babilonia post moderno revelación diezocho versículo cuatro y cinco de visa y me admira y tende un otro voz por mi cielo de visa sale por de mi pueblo para participar de su picana y para recibir y su plaga na pasombran su picana amonto na llega ten cielo y Dios acorda su iniquidad na meskos con Babilonia y pasado Dios avisa no está baja para confundir Cristo lo va y viene y baja pronto pasombran después desastres en el lugar 21 versículo 25 tengo 26 en 28 esta visa ma hora que costan aquí comienza a tomar lugar hua arriba y levanta su cabeza pasom la rendición está llegando cerca y hora en lo mira el di el de la gloria de un no vía con poder y gran gloria meskos con pasado Dios avisa la nos van baja para confundir mi idioma a Cristo lo viene para confundir la Babilonia de post moderno da pese y cada uno de nos para salir de confusión de Babilonia post moderno con la rach mal luna con la rach de Dios falso salir de salir de pensamiento para ser pronto Cristo lo viene y confundir Babilonia post moderno aquí lo nos lo va y de un pausa y ahora nos está back nos lo va explicado más de Babilonia post moderno para po comprender que Babilonia de Yahweh no está nada leo fue de Babilonia con Nibro Atatrá pero ahora nos viene back nos lo va y de un pausa y ahora nos viene a explicado y la mira con Babilonia post moderno aquí así de ópera pues nos lo va y un pausa y dí nos lo también de un programa Diálogo Universal Diálogo Universal a un intercambio de palabra y idea y pensamiento no tin duda ahora ahora está para pied de flor y todo está Lenny's flower shop para una especial y si nos sabe Kiko va regalar así le flor de Lenny's flower shop es florestería con toque profesional y con piña de experiencia rinos na 7 6 7 32 Jesús y está casa de casa llámanos 7 7 32 Jesús y Pablo Bróis Buket Corsaja y un filmación fue comenzamiento de acabamiento de Lenny's flower shop y también para momentos difíciles de ser querido porque demostrava sentimiento por hacerle flor de Lenny's flower shop rinos na 7 6 7 32 Jesús un símbolo de paz amor y harmonía Lenny's flower shop pan de cambio pero me could alar problema con tensión colesterol y diabético nos comina la bajada de peso entonces mantenemos nuestro peso ideal consciente de lo que nuestro creador pone para comer y nuestra cocina para bo con experiencia amplia de más de 22 años trabajando como cocina hospital ring of app na 68 10 5 28 off 66 81 356 off 86 82 962 off 5 23 88 34 september special special no no super special un dieta balance cal salada fruta sopi salada traja turre saque para solamente 10 florines así bobo tellen promes que no nos lo entreguen nabo na comienzo bola xante natural la clapa da guardado llamanos of app nos na 68 10 5 28 off 66 81 356 off 86 82 962 off 5 23 88 34 vos saluta den bom man cuide pa bonotin ku lamentar balora koshow su historia cultura y herencia lobo loza mas de lo que bonota bata sa un buke skirbi pa doctor edward yanga e buke aki tan reconocemento de koshow su valor su historia cultura y herencia obtenible na pukan del samsung cast de bebel coran amigo e escritor eto o tiangara llama off app 66 43 563 turco rusoleo mestre tine den kash pa comprandemento y valoración de koshow diálogo universal a un intercambio de palabra e idea e pensamento entre dos of más personas diálogo universal diálogo diálogo tópico así na llegan solución y conclusión basa riba isaias 118 bi awo iláganos razonar mundo señor tabisa diálogo universal well abut tan beta invita diálogo 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 universal no está contendo con sintonía ah yo me quiero recordar también que el programa de aquí si vos quer sostener 6 94 85 0 2 y si vos que vos ten un negocio chiquito o valgo como que un propaganda de el programa diálogo universal también vos llamas 6 94 85 0 2 hoy tarde nos programas titulados Babilonia manifestada en postmoderno y nos queda ni camina o el desastre natural lo may pini a domes cos co dios sabisa denge Babilonia bieu hora na tra et tor que la bisalaga nos bambaja para confundinan lo y que bisa algún cos parte con nos no tine riba e texto riba pantai e glug nimrod tabata e e persona mas poderoso de tem tem e ando e atrás et torn de babel sin embargo despues que la muri su señora se merame a queda como reina ando ora e señora e queda como reina nana dun e nombra como diosa di selu ando pesei hay que la den buki di isikiel capítulo ocho versículo diez cuatro y diez cinco lo me baile se le pavo sombra ma kere kum a butele ribe pantalla pero mi nota tiene isikiel ocho versículo diez cuatro y diez cinco esta bia se nana kiko en and dada adora tamuz kende tai yu de nimrod y se merame esta bia después de ahí van la entrada dia porta panor dia kasi senyor y mi amira tabat tim wena cinta ayana tayora no tamuz el abisani botamira esa que yo o hamper di yu di en to lo mi mira abominación mas gran y na kwa saque e ora el i vame en plen chipa den dia kasi senyor y mira la entrada dia temple di senyor entre veranda y altar tapat timas o minos 25 homer con al lomba pa temple di senyor e con cara din direksyong paribas in antepat abay din aswela din direksyong di solo isa isa kita lo que e babilonico naki atra nang atra un toren pa yeg et en yelo y nang apisa din genesis jesong versículo 4 bang laganos tra un suyedad pan nos mes yun toren kusus to ta yeg et en yelo y laganos tra un nombor pan nos mes pan nos no or do plamar iba ful superficie de terra a ver humana nos mira co pa causa di desaster co religioso gobernante na científico na tabisa que lo vai bin ir ma mundo mes cos co e awan abasta den genus ix sete versículo dios un e dios dos com malese cap pap bo idam be binti ah we nanta preparando un suyedad pabilonico dor ditur e ron yon an gutim pa cambio climatico idam be un dia di sos eco cun cun an que dun na adoración tambe cun an lomba pa e temple di dios fijando na solo di com pasomba dios aputa e dixete dia como dia di descanso pero den e ron yon de cambio climatico que desastra natural un and espera na ketuna e dia dedicano solo que neta ya domingo como dia di descanso adoración cun cun dios avisa la que nos baja e confundina si vos mira a hoy dia mundo está completamente confundido desastre natural que sos de tambe pesolo que está quemando enormemente cuarta trece segura calentamento etc con nos les tambe den e bukini lucas 21 25 jesun y 10 cun loti señal nens solo luna estrella iribatera angustia entre nacion qual nos tamira dos os dedos pensai nos duna titulo babilonia manifestada bien post moderno templor grande pestilencia etc sin embargo me kibizabo cu dios tapisa cu esa kinanda e ultimo cos ng gulosos de di algún cos nan kum ma remarca con nos no alesan anto kumikabay den jepto den genesis den revelación 16 revelación 16 nos tem mire el paquico cu el reino babilónico jau lomba para o templo e também está adorando solo. Então, ele é o arrependimento com o calor terrible e não aplastou o nome de Deus. Quem tem poder reflaga a gente e não arrepentir de uma glória na Deus. Isso aqui é o Revelation 15 versículo 1, que você pensa e mira, um outro señal de um Cielo grande e maravilhoso. Sete anos que você tem sete plaga. Qual é o último ano? Mas vamos dizer que a fúria de Deus o que é de cumprir. Apesar de advertencia que nós aqui nós não arrepentimos versículo 9 de Revelation 16 e não arrepentir o trono de bestia. O trono de bestia é o trono de Roma papal. O seu reino também vira escuro. E o amor deriva na lenda de dolor. E a blasfem versículo de Jesus. E Deus dizê-lo para o motivo de que o dolor e que o não arrepentir de não obra na de adoração na falso. Pois, você está mirando com a nossa vida de Babilônia post-moderna. Em vez de que o caso de o ano passado Babilônia para o motivo que você foi de deluvio na trântor para se acaso virou outro deluvio não tem um escape. Awe não está mirando atrás de raquete. Awe não está mirando que se rondou contra o clima. Ecetera. que Deus avisa na revelação 15 1 que é último do mundo que não não pode após uma adoração na Tamos que é o simbolo de a e o de o de o que é amas em amas e diosa de gelo e artemis também é o dios de gelo qual é Gracia na aduna major e também é Romana na aviam ele e diosa Diana anto de como é o tempo aqui na adunano nombr de dios tan falso na raqueta na adunano nombr de lucifer na e keiker kubota wak den estrella e wak den e partina di gelo kud dios apisa den de autonomio capítulo 4 versículo dios web pabu no duna adoración naná anto de pese dios te pisa para nos sale forte Babilonia para nos no participar de su picana 6 revelación 18 versículo 4 y 7 dios te pisa para vos no miran a solo luna estrella y entere ejército de cielo y guardo tentá para adorán de autonomio 4 versículo 19 sin embargo ave nos tí manera tentación habay luna para atender que cosa nga ribana siendo dios pisa ten equit ao pese despego despego nga traba que torne su idade de babel dios di de genesis de sun 4 versículo 7 bang lada nos baja bay ayanan y confundir ng idioma para no compronde otro su idioma pese su nombre da babel ave el mundo está completamente confundido sin embargo no también tiene un idioma un pensamiento un querimiento que se no descansar el día sol el día domingo no escapa todo el desastre también es este motivación ave de el nimrod de Babilonia postmoderno cual ave el símbolo de Papa Francisco que está motivando el mundo que nos tomó un descanso mirando una solo que nos mostraba ahora en lomba para el templo de Dios entonces veis la dirección y solo en Ezequiel 8 versículo 14 16 entonces estamos en el norte también estamos con el símbolo de Dios de Dios tú eres tan falso entonces lo que les apagó un reino de Dios tan falso de Jeremia capítulo 7 versículo 18 pese pagatino para no contaminar con Babilonia de el post moderno aquí Jeremia capítulo 7 versículo 18 Dios avisa Jeremia Jeremia para provocar-me. Pois, gente, mimró, passou a Deus atrás de nós da sua imagem e semelhança, maneira macumisá. Está querendo que Deus viva o seu mês e nomeou-se de Deus. Anto, artemês, é a Deusa, é a reina de gelo, qual é parte de Roma, está usa estar como é a reina de temporada de algo a ser para cambiar, para cosechar, etc. Que membro, tu mira, o em vez de Deus, é a Deus de gelo, é a adoración, não se vira de tu adoración de Deusa, não falso, não se dê a adoración da gente, na mimró, moderno, que é da Papa Francisco, que está, pône, toda reunião, para visar, que nos meses de liga, não descanso, 10 dias, sóis, que está, domingo, para escapar, todo o desastre, natural, o mundo está confrontando, pois, Deus te avisado, sali, oh, mi pueblo, Deus te avisado, e tarde, sali, pônei, 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 en Babilônia, de revelações, 18, versículos, 4 e 5, pônei, 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 com a sub criticána, para somar nantes creando uma confederação mundial de maneira nossa lisa da Revelação 16 para brindar contra Deus Todo-Poderoso e também contra o AMC e minha amiga foi e cheia o trabalho do Bizarre meu povo para não participar de sua piscina e para não receber sua plaga para somar sua piscina no mundo que chega e Deus acorda e chega a sua iniquidade nessa lisa da Revelação 18 versículos 4 e 5 e chega a plaza e olha com Nimrod qual é o homem poderoso de tempo a ave é o homem poderoso de nosso tempo e o sistema papal que é o Papa Francisco representa a ave para você sair sair e ir para nós para somar Deus nos barra pronto essa lisa da Lugas 21, 28 e 27 mas ora que é costa aqui começar a Tumalugar ou a Carriva e levanta a sua cabeça mas o meu povo está chegando cerca sim Deus Deus confundiu e até está com ele no bailando contra ele cerrando ou é tarde no Michael essa revelação 17 versículo 17 com a Tumalugar com a Tumalugar Deus aponta com a Tumalugar para executar seu propósito para a Tumalugar que é o nome do Reino e a Tumalugar ora palavra que é o nome do Esta é uma grande cidade babilônica com a reina, a reina da terra e nós lamos contra ele. Versículo 16, Ele diz que o homem é bestia que o odia é prostituta e o fazia desolada e o come sua carne e o quimia completamente com candela. Pois, o homem é um mês, o ano final da história, mas há muito tempo, mas há provasão que Deus faz para ele nos salvar. Não faz conta disso, mas Deus diz que sai, sai, sai confusão, mas nós lamos e confusão completamente. E finalmente, o homem é esperado a Jesus nos salvar para viver eternamente com Deus. Como Deus foi, não há de compreender. Como você disse, sai, foi de adoração falso. Sai, foi de Babilônia post-moderno. Para você também pode impartir como chamar e escolher. e está onde Deus chama e escolher. Pois, o homem é um pai, cerrando tarde com uma oração. Para você assistir o programa. Para você assistir o programa. de Babilônia post-moderno. Eu quero acompanhar com uma palavra de oração. Amoroso Deus. Amoroso Deus. Amoroso Deus. Deus é eterno. Obrigado pelo privilégio. E para o Papa, o nome do programa do Diálogo Universal. E assim. O Senhor. E assim. Para esse caminho, o povo. Ajuda-nos para nos compreender Como crê-nos na imagem e semelhança Mas nos Nos morrem Mescos compreendem De acordo Como palavra Em Salmo 82 Versículo 4 Temos 6 Venha-nos Cuida-nos Assim que o Deus Poder-nos nos pode ter em programa Diálogo Universal Tchau Uma boa tarde Temos outras imãs com poder e Deus Diálogo Universal É um intercâmbio de Palavra e ideia E pensamento Entre duas ou mais pessoas Diálogo Universal Dialogar Diferentes tópicos Assim não chegaram a solução E conclusão Basar ali E se ias Um de 18 Bem a hora E lada-nos razona Mundo Senhor Tavisa Diálogo Universal Bem, eu vou também te invitar Não tem dúvida Agora tá papia de flor Antô Tá Lenis Flower Shop Para uma ocasião especial E te cavamento Tá Lenis Flower Shop E também pra momentos difíciles Na perda de ser querido Porque demonstrava o sentimento Que pode rastrear a flor De Lenis Flower Shop Rínos na 76732 Um símbolo de paz Amor e harmonia Lenis Flower Shop Pão de câmbio Pão de câmbio Pão de câmbio Off 6681356 Off 8682962 Off 5238834 SEPTEMBER SPECIAL No, no, no Super especial Um dieta balançar Calet salada Fruta Sopi Salada traja Tú resaca Para somente 10 florins Así bobo estelen Promeco ya sabra E nos lo entregue na bo Na comienzo Bolexante Natural Tacla para Tauardavo Llamanos Off Epnos Na 681528 Off 6681356 Off 8682962 Off 5238834 Bo saluta Den bom man Cuide pa Bo notinco lamentar Valorar Corsau Su historia Cultura E gerencia Lobolo sa Mas de lo que Bo notaba ta sa Un buque Escribi Pai o autor Edward Yanga E buque Aqui Da un reconocimento De Corsau Su valor Su historia Cultura E gerencia Obtenible Na bucán del Samsung Casti Babel Corant amigo E escritor Edward Yanga Llama Off App 6643 563 Turco Rosaleo Mester Tine de Nancas Pa Comprendimento Y valoración Di Corsau O Tine de Nancas Tine de Nancas